Eu não rejeito a oração, oração é alimento Nunca vi o justo sem resposta, ou ficar no sofrimento Basta somente esperar, o que Deus irá fazer Quando Ele estende a sua mão, é hora de vencer Então não me, simplesmente love Tá chorando love, precisando love Tá sofrendo love, não me importa love Eu oro e bato em você Eu vou na frente, abri o caminho Lembrando a corrente, tirando os espinhos Botei na nossa anjo pra contigo lutar Ele abre a porta pra ninguém mais fechar Ele trabalha porque é dele confia Na minha contigo, te doido de dia Pegue a sua mão, sua bela só chegou Comece a cantar Como é do lauá 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 A gente precisa entender O que Deus está falando Como é do lauá Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende a sua mão É hora de vencer Então love Simplesmente love Tá chorando love Precisando love Tá sofrendo love Não me importa love Que o louvor Ele bate no céu Ele vai na frente Abri Abri Rebrada a corrente Tirando os espinhos Botei na nossa anjo pra contigo lutar Ele abre a porta pra ninguém mais fechar Ele trabalha porque é dele confia Na minha contigo, te doido de dia Pegue a sua mão, sua bela só chegou A gente precisa entender Como é do lauá 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se me lembra, esperando Espírito Santo está na casa Oh, Espírito Santo É com muito louvor, Senhor É com muito louvor Gar Academy da oportunidade Em nome do Senhor Jesus Amém